Oi pessoal, tudo bem? Essa semana vocês aprenderam três formas geométricas. O quadrado, o triângulo e o círculo. E na nossa atividade, nós também vamos utilizar o quadrado, o triângulo e o círculo para brincar, pulando bastante. Vamos ver com os professores Marcos, Michael e Leilani como que é a brincadeira. Agora vamos a materiais. Papel sulfite, lápis, canetinha, tesoura. Gente, então na nossa aula de hoje, a gente vai começar fazendo os cartõezinhos. Então primeiro a gente vai fazer o que? A gente vai pegar uma folha de sulfite, pode ser cartolina também, mas folha de sulfite também serve, tá? E o primeiro de que a gente vai fazer o que? A gente vai pegar essa folha e vai dividir ela em quatro partes. Então a gente começa como? A gente vai dividir primeiro ela ao meio, aqui, tá? Aqui dividido ao meio, a gente vai dividir novamente ao meio. Então depois que ficou dividido aqui, a gente só vai cortar nas dobras, tá? Ficou aqui, ó, quatro partes. Então gente, recortado aqui as quatro folhinhas do mesmo tamanho, agora a gente vai fazer os desenhos das formas geométricas, tá? Então primeiro vocês vão fazer o desenho do que? Um círculo. Você pode usar uma tampinha ou um copo para fazer, ó. Colocar o copo e desenhar em volta. Vou fazer o círculo, fazer um triângulo, um quadrado e um retângulo, certo? São quatro desenhos geométricos, então. Então pessoal, depois que vocês desenhar, vocês vão fazer a mesma coisa, só que em outra folhinha. Então vai ficar como? Ó, vai ficar dois cartõezinhos de círculo, dois cartõezinhos de triângulo, dois cartõezinhos de quadrado e dois cartõezinhos de retângulo, tá? Bom, na atividade dessa semana, vocês tiveram, né, já fizeram a parte de artes, desenharam as formas geométricas nas folhas, né? Agora vão para um lugar livre, né, que você tenha liberdade, que o seu filho tenha liberdade para fazer atividade e vão fazer a seguinte forma. As fichinhas que os alunos desenharam, o pai ou a mãe fica com ela, certo? E vocês vão fazer atividade. Então, deixa o aluno em pé, parado em um lugar. Vocês vão lá e desenham as quatro formas geométricas que eles desenharam, certo? Então vocês vão desenhar o triângulo na frente deles, o quadrado do lado direito deles, o retângulo do lado esquerdo deles e o círculo atrás deles, certo? No comando de vocês, vocês vão pegar as fichinhas que eles desenharam e mostrar para eles. E eles vão ter que pular do centro, de onde eles estiverem, parado, para a forma geométrica que vocês mostrarem. Então, vocês vão lá. Mostrou a forma geométrica triângulo. Então ele vai pular para a frente, que é onde está o triângulo. Acertou? Volta para o centro. Aí vocês vão pegar a outra. Pega o quadrado. Então ele vai lá e vai pular para o lado direito dele, que é onde está o quadrado. Voltou até que eles passem por todas as formas geométricas. Vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem e acharem que eles entenderam e pegaram a atividade. Agora, tem um segundo momento que vocês podem fazer e eu peço também que façam, que é, em vez de mostrar as fichinhas, vocês vão falar a forma geométrica que vocês quiserem, certo? E o aluno vai ter que pular para aquela forma. Então vocês vão estar na frente dele e fala círculo. Círculo está atrás. Então eles vão ter que pular para trás. Vai voltar. Volta para o centro de novo. Vocês falam retângulo. Retângulo está do lado esquerdo deles. Ele pula para o lado esquerdo. Triângulo, vai para frente. Volta para o centro de novo. Quadrado, do lado direito deles. Bom, essa é a atividade da semana. Espero que vocês gostem e até a próxima aula.